A galera bota a máscara para entrar Não, essa loja aqui, essa é a minha loja predileta Caramba, deve estar tudo super barato Caramba, essa loja aqui era a única que estava sobrevivendo Ah, pode ser né Tá bom, Thalita Galera, eu vou gravar também um dia para mostrar para vocês Mas eu vou gravar para vocês como é que é esse lance de andar de ônibus e trem Qual a diferença, vou explicar tudo para vocês em outro vídeo Beleza? Então vamos ver se dá para atravessar a rua Pode vir, pode vir Caraca, minha loja predileta está fechando, gente Vamos entrar para ver Cara, não acredito que... Olha aí Está fechando a loja, cara É, caraca, essa loja aqui é... 20% de desconto Caramba, eu nem acredito Tem um amigo meu que trabalha nessa loja aqui muitos anos Caraca, e o cara vai ficar desempregado Tem de tudo Aqui embaixo, gente, tem uns tênis Caramba, caramba, caramba Olha só Tudo baratinho Tudo baratinho A loja está fechando, gente Caramba Olha que luva legal, gente São luva para beisebol Esse aqui é para menina Olha o pedra para um também Olha só que luva legal Nunca joguei beisebol Bola Chuteira Quanta coisa dessa chuteira Caramba, 39 quantas chuteiras dessas Olha aí, gente Massa, 39 Essas botas são botas para neve, gente Tudo 50% de desconto Olha o caboclo tem teu pé grande Esse botão Olha Tem coisa que não acaba mais também Olha a lata desse pé Que esperto 69 pontos Ainda tem um desconto Olha aí 49, gente Essa parte aqui, ó 26, 37 Eu não acredito Caramba Muita coisa barata, gente Olha Olha Caramba Caramba Olha aqui Olha aqui Olha lá o tanto Caramba 35, gente 35, gente 35 pontos Caramba Caramba Olha 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 aí Olha que tênis bonito Olha que tênis bonito Caramba Caramba Olha isso, gente Olha que tênis bonito Ó Tem preto Eu gostei desse aqui, ó 39 contas 39 é muito barato Tem de todos os jeitos, ó Isso aqui é pequenininho Pitazinho pra moça Bonés Aqui tinha bastante coisa, já acabou, ó Caramba Olha isso 32 Tá vendendo tudo Ali tinha uns Uns taques de beisebol Vou gravar ali um taques de beisebol Prava A A A A A A B A A B B A A Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, muita coisa, muita coisa mesmo, olha a cuecona, a cuecona dos Estados Unidos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti